Olá, mais uma vez agradeço ao nosso bondoso Pai pela oportunidade da vida e peço licença aos nossos irmãos da espiritualidade para que possamos iniciar aqui mais um pequeno momento de reflexão. Para hoje, escolhemos uma lição com o título de Quando Sofremos. Ela está no livro Lar, Alicerce de Amor, da nossa irmã Lucidias Ramos. Eu vou ler um pequeno trecho para que possamos captar a linha de raciocínio da autora. Quando sofremos, passamos por estágios que teremos de vencer, a partir de uma análise criteriosa de reconhecimento das causas que motivaram as dificuldades e dores da alma, que nos perturbam a paz e a alegria de viver. Ninguém poderá percorrer por nós esses estágios. É um processo que se inicia na busca do autoconhecimento, reavaliando nossas atitudes, nossos equívocos, nossas mágoas, sem culpar ninguém pelo que sentimos. É difícil atingir essa compreensão do sofrimento que nos atinge. Muito mais cômodo é culpar terceiros, julgar que todos nos abandonaram, justificar nossos erros e insistir que fizemos tudo que estava ao nosso alcance para não chegar onde estamos. Que todo o nosso empenho foi em vão. Fugimos e agredimos as pessoas que poderiam nos ajudar com maior sinceridade e paciência, porque elas nos dizem a verdade e nos amedrontamos diante dos fatos que ficam claros e mais simples quando encontramos a explicação racional do que nos causa o padecimento. Demoramos no processo da autopiedade, choramos e sofremos a dor da ausência dos que amamos, dos que não nos entendem, dos que se afastam nesses trânses dolorosos da nossa existência. O tempo que demoramos nessas fases é relativo. Cada ser humano reage de maneiras diferenciadas ante a dor. Então a nossa irmã está nos convidando para que possamos refletir sobre os momentos de cada um. Justamente esses momentos quando estamos em sofrimento. Então eu consegui identificar processos que eu já atravessei e atravesso. Acredito que vocês também tenham conseguido captar em suas existências particulares momentos em que a gente tem essa dificuldade de entender, de passar. Lembrei-me de um caso de um amigo cujo irmão sofreu um acidente e infelizmente nessa existência ele ficou paraplégico. Então as fases que a nossa irmã autora colocou aqui que primeiramente nós agredimos aqueles que querem nos ajudar porque eles nos dizem a verdade. Eu lembro que quando passei pela proximidade essa situação é quando tem aquela fase a pessoa acabou de se acidentar então tem aquela fase em que ela fica realmente no hospital envolvida pela família então quando chegou o momento de nós que somos os próximos é... logo após a família chegou nosso momento de de aproximação eu lembro que eu fiz contato com uma pessoa da família e a pessoa da família falou assim a... nosso irmão está muito revoltado ele está agredindo a todos que cheguem que chegam perto dele então quando eu li esse trechinho falando da... da nossa violência da nossa incapacidade de gerenciar esses momentos de dor eu... realmente minha mente foi reportada até esse momento que foi exatamente como chegou até mim essa informação que o amigo estava em recuperação mas extremamente revoltado é... culpando o mundo culpando todas as pessoas, as coisas pelo ocorrido no seu caminho então é um momento delicado em que nós passamos e temos que aprender a gerenciar continuando depois de muitas decepções muitos desencantos e de uma compreensão maior da realidade existencial e do objetivo de estarmos aqui na terra em processo de reajuste e reparação de faltas do pretérito entendemos a função da dor alguns dizem que é uma atitude radical ter essa linha de raciocínio porque muitas vezes os sofrimentos são consequências de atos da vida presente é verdade mas estes são mais fáceis de serem eliminados porque muitos dos que fizemos sofrer estão ainda ao nosso lado e as atitudes mútuas de renúncia e perdão ajudarão a solucionar as dificuldades a dor física a dor física na maioria dos casos não nos fere tanto como a dor moral entretanto há pessoas que sucumbem ante o sofrimento proporcionado por uma enfermidade e suportam com maior coragem as dores morais mas outros se desesperam diante de qualquer contratempo e perdem a valiosa oportunidade de crescer espiritualmente então achei muito interessante porque num pequeno parágrafo ela conseguiu nos enquadrar a todos nessa comparação entre dor física e dor moral ela coloca que alguns são mais fortes para a física e são fracos para a moral e também vice-versa uns são mais fortes para a moral e são fracos para a física e tem outros de nós que não suportam nem a física nem a moral e a igualdade que fica nessa soma é exatamente o desespero e qual seria a solução para isso tudo? para a gente poder melhorar na nossa maneira de pensar na nossa maneira de agir perante essa situação que nós vivenciamos a todo tempo que é a questão da dor quando sofremos e nos resignamos estamos em processo de aprimoramento moral e redenção espiritual Emmanuel nosso querido irmão espiritual em O Consolador respondendo a uma questão sobre o auxílio da dor em nossa redenção explica no trabalho de nossa redenção individual ou coletiva a dor é sempre elemento amigo e indispensável e a redenção de um espírito encarnado na terra consiste no resgate de todas as suas dívidas com a consequente aquisição de valores morais passíveis de serem conquistados nas lutas planetárias situação essa que eleva a personalidade espiritual a novos e mais sublimes horizontes na vida do infinito então é muito interessante na literatura espírita existe uma colocação que eu gosto muito de fazer gosto muito de ouvir e de utilizar nós somos espíritos matriculados na escola da vida então essa matrícula que nosso pai nos fez nos trouxe para a série que estamos vivenciando hoje somos atrasados somos adiantados mas não conseguimos escapar dessa matrícula nessa escola da vida então nessa escola que tem todas as possibilidades para que possamos evoluir principalmente na nossa forma espiritual nós estamos aqui para ao final de mais uma reencarnação é temos conseguido apreender conhecimentos trabalhar as nossas dificuldades morais principalmente e também temos conseguido contribuir para que outros que estão caminhando conosco tenham conseguido fazer as suas devidas evoluções uma coisa é muito importante que nunca nos saia do nosso do nosso radar e quando a gente está falando de uma lição chamada quando sofremos é importante que saibamos que o sofrimento ele pode ser causado de duas formas principais provas ou por expiações então é um conceito que a gente não pode deixar de entender o real funcionamento dele quando nós estamos passando por um processo de expiação nós estamos fazendo um resgate a expiação seria liquidar os nossos débitos do passado são as nossas existências passadas que nos proporcionaram estar aqui hoje caminhando novamente e essa situação de retorno é porque nós precisamos resgatar as nossas faltas aquilo que a gente fez que foi como é como se fosse o ponto negativo em todo o nosso caminho até aqui os pontos negativos então faz parte da nossa lei da lei das leis divinas que nós precisamos resgatar aqueles que prejudicamos o ódio que disseminamos as mortes que causamos nós estamos aqui para resgatar é a nossa expiação e nós temos também por bondade por misericórdia da espiritualidade nós temos as provas o que que são as provas as provas são situações que são vivências que são colocadas em nosso caminho para que possamos ao invés de dar um passo rumo à evolução nos faça caminhar três passos dois passos então as provas são para nos adiantar com relação ao nosso processo evolutivo a expiação eu preciso fazer as provas eu preciso fazer também porque elas vão nos fazer caminhar mais rápido então o que que nos o que que esse conceito saber desses conceitos é nos traz de de positivo sendo expiação ou sendo prova é nós as trataremos aqui pelo nosso olhar humano como dificuldades e o que que tem que mudar na nossa maneira de enxergar expiações e provas e também de dificuldades que toda dificuldade é uma oportunidade então com essa linha de raciocínio nós vamos conseguir entender melhor quando chegar para nós ali a aquele momento difícil aquela situação que a gente não consegue dar a volta por cima eu tenho que voltar no nosso estudo doutrinário aqui da doutrina espírita e lembrar dessas informações sendo expiação ou sendo provas nós não vamos conseguir identificar se é um ou se é outro nós precisamos saber o que são os conceitos mas o que que é importante para nós nós vamos enxergar essas situações aqui como dificuldade é o primeiro crivo que fazemos nossa eu estou passando por um momento difícil a enfermidade me visitou eu vou enxergar como dificuldade mas a doutrina espírita nos fala que sendo provas sendo expiações mesmo que nós as enxerguemos como dificuldades o nosso olhar calibrado a nossa trazer para dentro de nós a questão essas informações da doutrina espírita nos farão enxergar com outros olhos que na realidade nós estamos sendo visitados pela oportunidade então nessa oportunidade é que nós vamos conseguir evoluir se for uma dor física que eu consiga passar por ela resignado se for uma dor moral que eu consiga passar por ela resignado e o principal sendo um ou sendo outro que eu consiga olhar com um olhar atento porque ali tem um precioso o que? aprendizado é uma preciosa forma que nós temos para continuar o nosso processo evolutivo então quando sofremos estamos ainda em processo evolutivo cada passo nosso aqui na terra aqui reencarnados faz parte de um precioso e querido processo de evolução então a nossa irmã ela traz ao final dessa lição uma frase muito interessante perante essas situações que geralmente nos trazem uma nuvem num dia de sol a nos cobrir esse bonito sol ela coloca assim mas nem tudo está perdido isso nos traz um sorriso no rosto porque nos traz de volta o que? a esperança se nem tudo está perdido é porque tem alguma coisa que eu não consegui identificar então eu vou colocar o meu olhar mais atento para aquele foco para que eu possa extrair dali a lição que é tão importante para o meu caminhar que tanto vai me fortalecer não podemos perder a fé e para prosseguir vivendo temos que nos apoiar na certeza da continuidade da vida após a morte na justiça divina que se expressa nas existências que se sucedem e oferecem novas oportunidades de recomeço refazendo planos reencontrando desafetos e amenizando as agruras dos que foram agredidos por nossa insensatez não temos alternativa já que conhecemos o caminho portanto nossa programação de vida deve ser pautada no amor incondicional como nos ensina a mentora espiritual Joana de Angeles perdoar a todos seguir a diretriz superior transformar espinhos em flores converter vinagre em linfa refrescante orar e vigiar amar a todos servir sem indagações amparar os que te perseguem desculpar sempre e prosseguir sem mágoas ceder a indumentária mesmo que ela seja tudo permutar pedras de aflição por moedas de luz acender a luz do discernimento essa é a diretriz da qual não poderemos fugir se desejamos encontrar a paz e a serenidade íntima e o que que é sempre interessante a nossa observação quando lemos qualquer situação qualquer trecho de obras espíritas nenhum momento a nossa mentora aqui Joana de Angeles ela vai nos aconselhando o que temos que fazer nenhum momento ela falou assim isso é muito fácil nenhum deles fala que isso é muito fácil porque eles sabem da nossa pequenez diante os passos que temos que tomar que temos que fazer com as nossas próprias pernas então eles não falam que é fácil mas em cada linha em cada pontuação colocada numa lição tão simples nós conseguimos enxergar aqui que nós nunca estamos sozinhos que o caminho mesmo se for com expiações e provas que sempre as teremos nós nunca as faremos assim abandonados nós nunca o faremos no caso do caminho em solidão absoluta sempre teremos a companhia do nosso bondoso e querido irmão Jesus dos nossos mentores espirituais e desses nossos irmãos maiores da espiritualidade que nos trazem o conhecimento para que possamos refletir entender e o principal colocá-los em prática então que nosso bondoso Jesus mais uma vez nos abençoe que possamos ter uma ótima semana e que a espiritualidade nos ajude para que possamos colocar esses conhecimentos em cada minuto das horas de cada dia que o nosso Pai nos conceder despeçamos em paz muito obrigado pela oportunidade que assim seja graças a Deus